É o barca na batida, neguinho, quem diria? É o PTuzinho É o Dany, fita o presente O momento é dela, a Luria tá no hype Se olhar me hipnotiza, me deixa cheio de maldade Nós é bandido e não se apaixona Vou tacar com força nessa piranhona Eu tô no momento tipo Texas Se eu olhar de Jade deixou minha visão perplexa Tu tá muito hype desse jeito Que esse top, que essa porra gente pode sair na beira Deixa que o ladrão é o top Bandido não pode se apaixonar, mas se deixar Eu quero, ligo o dia, quero toda noite Abra, a perna e vai descendo A minha cama solta tá pronta pra rever teu arrebento Mexe, a perna e vai subendo Empine, joga a bunda e vai caindo Loura tá fluendo Empine, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda e vai caindo Loura tá fluendo Empine, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda e vai caindo Loura tá fluendo Loura do momento tipo Texas Se eu olhar de Jade deixou minha visão perplexa Empine, empine, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda e vai caindo Loura tá fluendo Joga a bunda, 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 joga a bunda e vai caindo Loura tá fluendo Loura tá fluendo Loura tá fluendo Loura tá fluendo Loura do momento tipo Texas Se eu olhar de Jade deixou minha visão perplexa Empine, 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 joga a bunda, 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 joga